Desde o finalzinho do mês de março, as salas de aula estão assim, vazias. Para os professores, lecionar e para os alunos estudar tem sido um desafio diário, uma adaptação às tecnologias com aulas que acontecem pela internet. Para quem está no último ano do ensino médio, no terceirão, a preocupação é ainda maior por conta do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que nesta edição terá suas provas aplicadas em janeiro. Nos dias 17 e 24, de forma presencial, a forma tradicional. Nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, serão realizadas provas digitais, uma novidade. É realmente um período de adaptação difícil para todo mundo. Para os estudantes que estão nessa expectativa do Enem 2020, criar uma rotina de estudos é muito importante. Foi o que a Amanda fez para conseguir dar conta de tanto conteúdo e para se preparar para as provas. Ela já escolheu o curso Engenharia Elétrica. Vai buscar uma vaga na UTF-PR Campos de Pato Branco por meio do SISU. Sabe que precisa de uma boa nota, por isso tem se dedicado aos estudos. Eu criei uma rotina de estudos para conciliar também com o trabalho. Então eu fui separar de manhã para estudar as coisas do colégio e tudo mais. E de noite também estudar os meus cursos, enfim. Biologia, física, matemática e também é o que eu mais tenho dificuldade. Então agora eu estou focando bastante nisso e na redação também. No começo foi difícil, mas agora ela já se adaptou à nova forma de estudar em casa. Os professores ajudam bastante também a coordenação. Então no começo realmente foi mais difícil. Mas aos poucos a gente foi se adaptando e agora está um pouco mais tranquilo. Mas querendo ou não a gente fica nessa reta final e é bem complicado. A professora de Biologia, Arlete Venturin, acredita que manter uma rotina de estudos nesse período é muito importante. Primeiramente, ele precisa estar de bem com ele mesmo. Então ele precisa ter um sono tranquilo, ter uma boa alimentação e estar em contato com as edições anteriores, para ele estar familiarizado com os formatos das questões. Essas são provas que eles encontram na internet? Sim, eles encontram todas as edições anteriores, onde eles podem estar entrando em contato com as questões, fazendo elas para saber quanto tempo eles levam e conhecendo o formato dessa prova. Ela dá algumas dicas do que estudar na área de ciências da natureza. Questões ambientais, fisiologia, evolução, são processos, são conteúdos que são recorrentes. Então a gente faz uma análise das últimas edições e esses temas são temas que vêm acontecendo, sendo cobrados em todas elas. A redação é outra grande preocupação de quem faz o Enem. O professor Evandro Balbinotti fala sobre a estrutura que esse texto deve conter. Esse texto dissertativo argumentativo é um texto dividido em três partes, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. É importante pensar que a introdução, enquanto um parágrafo inicial do texto, deve conter algumas linhas ali, com o objetivo de contextualizar o leitor sobre o assunto que será discutido ao longo do texto, bem como marcar uma tese, que é esse posicionamento do redator em relação ao tema. Na estrutura da redação, que são os próximos dois ou três parágrafos, devem ser apresentados os argumentos que defendem a tese, com o objetivo de convencer o leitor a respeito do seu ponto de vista sobre o tema. E para finalizar esse texto, é a conclusão, na qual é esperado que o candidato escreva uma proposta de intervenção, ou seja, propor soluções para como que esse tema possa ser resolvido na sociedade que a gente está inserido. O tema da redação é sempre uma surpresa, mas tem como se preparar. A redação do Enem vai abordar assuntos da atualidade e que afetam a sociedade de uma forma em geral. O Enem não costuma, não está no histórico do Enem, abordar temas muito polêmicos ou ainda temas muito recentes, já que geralmente isso, a discussão vai estar em curso. Mas, por isso, é importante que o candidato esteja muito de olho aos noticiários, ao que está acontecendo no Brasil e mundo afora também. Então, vamos lá.